Olá aluno, olá aluna, e aí? Tudo bem com você? Espero que com certeza esteja tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada. Não sei qual é a hora em que você está aí me assistindo, mas espero que seja um horário tranquilo para você, espero que seja um horário confortável para ti e que seja um horário favorável para que o ensino e aprendizagem aconteça de forma plena, completa e satisfatória para você, tá bom? Busque um horário legal para você estudar, um lugar que seja silencioso, como já falei em outras aulas, em outros vídeos. Se você puder, se você estiver assistindo pelo seu celular, use um fone de ouvido, vai ajudar o seu entendimento, né? Se você estiver vendo pela televisão, não, você já tem um som maior, algo com mais qualidade. Mas pelo celular, se estiver no computador, no notebook, coloque uma caixinha de som, coloque um fone de ouvido para que você tenha qualidade ao nos ouvir. Combinado? A gente vai dar segmento à nossa aula de música. E como você já está podendo ver aí nesse painel aqui do lado que eu fiz para vocês, nós vamos entender hoje o que foram os grandes festivais da música popular brasileira. Foi um momento importante. Professor, por que eu tenho que estudar isso? Principalmente em música. Porque foi um momento muito importante, não só para a nossa cultura brasileira. Foi um momento muito importante, não só para a arte. A arte nesse período, ela teve força. E a gente pôde ver o artista, eu vou explicar o porquê depois disso, mas a gente pôde ver o artista se unindo em prol da causa de todos, né? A gente pôde ver que a arte e a música, principalmente falando que é a nossa disciplina, a gente pôde ver que ela não é meramente um movimento artístico. A música, ela é um movimento cultural, ela é um movimento político, ela é um movimento social. A música vai muito além do simples fato de alguém cantar e o outro ouvir. A música, ela é dita. Ela é dita regras. A música, ela modifica moda. A música, ela define comportamentos. A música, ela pode, inclusive, através de um assunto que nós trataremos em aulas posteriores, até trazer cura, né? Através da musicoterapia, que hoje é uma área da ciência. Hoje, médicos, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos estudam música dentro da área de musicoterapia para tratar patologias. O que são patologias? São dos patos? Não. Patologias são doenças, né? Tanto físicas como emocionais. Tanto físicas como mentais. Então, a música é importante por isso. Nesse período dos grandes festivais da música popular brasileira, ele teve uma importância ainda maior. A gente vai agora viajar um pouquinho lá para meados de 1960 e entender como era a época, o que funcionava na época. E se você nunca ouviu falar, nós falaremos hoje sobre ditadura militar no Brasil e entender o que foi isso em meio a esses festivais de música brasileira. Vamos viajar junto? Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Achei. Vamos lá. Os festivais da canção que tiveram seu auge em meados dos anos 60, 1960, meados dos anos 60, foram eventos musicais que possuíam um apelo similar a uma final de Copa do Mundo dos dias de hoje. Imagina como é que é a Copa do Mundo hoje. Todo mundo se une. O pessoal marca. Vai para a cara de alguém. Vai para a cara de fulano. E compra a cara. E compra não sei o quê. E faz aquela farra para poder assistir o jogo. Assistir ao jogo. Todo mundo, o Brasil se mobiliza. Para. Para assistir a Copa do Mundo. Em 1960, o Brasil parava. Para quê? Para assistir os grandes festivais da música popular brasileira. Tamanha a mobilização da população que literalmente vestia a camisa do seu cantor. Ou a música preferida comportando-se como um verdadeiro torcedor. Naquela época, a arte ainda era difundida de uma forma ainda muito precária, muito primária. Ter acesso à arte nos anos 40, anos 50, ainda era um produto caro. Infelizmente, a população mais pobre, a população mais simples, ela não tinha tanto acesso à arte. Por exemplo, vamos falar da música. O rádio chega no Brasil com a primeira transmissão em 1922. Mas só veio engatar em 1923. E ainda era um aparelho muito caro. Se ouvia, tinha rádio em casa, quem tinha dinheiro? Nós não tínhamos ainda artistas, popularmente falando do Brasil. A gente viu na aula anterior que o artista da Era do Rádio começou a surgir nos anos 30, nos anos 40. E ainda assim, de forma muito precária. A primeira gravação mesmo brasileira, que foi em 1917, a primeira música gravada no Brasil é uma música chamada Pelo Telefone. É um samba. Professor, por que a música se chama Pelo Telefone? Porque ela foi gravada Pelo Telefone. Não se espantem, mas o cara gravou a música Pelo Telefone. É uma música com áudio horrível. Tiago, faça um desafio. Ao terminar esta aula, vá lá no YouTube, procura ouvir a música Pelo Telefone. Você vai ouvir a primeira música gravada no Brasil. Ela data de 1917 e é um samba. Se você tiver muita atenção em um fone de ouvido, pode ser que você consiga entender alguma coisa. Porque realmente era uma qualidade muito ruim, não se tinha qualidade de gravação. Então a arte, ela, na pintura, o teatro. O teatro era algo muito complicado, porque o artista ainda se cobrava caro. Então, quando os festivais de música chegaram, que a televisão estava começando a se popularizar, e ela trouxe uma pegada mais popular, o rádio não, mas a televisão trouxe uma pegada mais popular, uma pegada mais consumível para toda a classe brasileira. Quando chegou a TV, aquele boom, e vieram os grandes festivais da música, então para eles aquilo era um acontecimento. Todo mundo parava para assistir. Professor, onde foi? Que hora que passava? Tem reprise na Globo? Eu vou falar daqui a pouquinho em qual canal passava e como eram esses festivais. Nós vamos entender um pouquinho o contexto histórico, para a gente entender a importância desses festivais de música. Em 1964, o Brasil sofreu um golpe militar, instaurando, assim, um governo militar, que por meio do seu autoritarismo e repressão, mantinha um controle em vários aspectos da vida social brasileira, principalmente na área cultural. Professor, o que foi, o que é esse golpe militar? Poder militar assumiu o Brasil, em 1964, e ele vai ficar um bom tempo aí no poder. É um tempo em que o governo, eles ditavam as regras. Eu vou simplificar o máximo para que vocês possam entender o costume, porque vocês estão no sexto ano e vão ver esse material ainda, se não me engano, lá para o sétimo, oitavo ano, na aula de arte de história ainda. Eles ditavam regras. Ou seja, qualquer brasileiro, ele vivia, podia trabalhar, podia ter filho, podia assistir televisão, ele podia comer, podia ir no banheiro, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas desde que ele seguisse as regras do poder militar, do governo. Nós tivemos esse tempo, foi um tempo de censura dentro da arte. Por que é um tempo de censura dentro da arte? Porque o governo ditava o que ia para a TV, o governo ditava o que ia ser gravado como música, ele ditava o que ia ser escrito na literatura. Então nada, nada era exposto, nada era mostrado, se antes o governo não apoiasse. Eu precisava, dentro da minha arte, ou não falar mal do regime político da época, ou não falar mal, não falar nada, ou então não falar mal, ou então falar bem. Eu não podia falar mal. Eu não podia falar mal, eu não podia questionar, eu não podia criticar, e a censura era bem severa nessas questões. Apesar de toda vigilância, repressão e perseguição dos agentes, dos DOPs, os DOPs eram departamentos de ordem política e social, em todas as áreas ligadas à cultura, literatura, música, teatro, cinema, dança, desenho, e por aí vai, surgiram várias formas de protestos contra o regime militar. Professor, então, no regime militar, ninguém podia falar o que pensava, você falava o que o governo mandasse, ninguém podia gravar o que você queria gravar, você gravava o que o governo pensasse, tá certo, tá certo, o pensamento era esse. Mas todo mundo fazia isso, professor? Não. Nós tínhamos aqueles, os militantes, que entendiam que esse não era um governo legal, que eu tenho minha liberdade de escrever, eu não preciso ser censurado na minha arte, eu não preciso ser censurado naquilo que eu faço, porque eu sou livre, e eu posso me expressar como eu quero, e essas pessoas, elas se expressavam em suas várias maneiras, né? Essas pessoas se expressavam em seus vários campos, colocando aberto, colocando de forma aberta a sua insatisfação com com o regime militar. Eu voltei aqui o slide, porque eu quero preparar pra você, eu preparei um videozinho super interessante sobre a ditadura militar. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Os Dois Filhos de Francisco, conta a história de como nasceu a dupla, Zezé de Camargo e Luciano. Tem uma cena que eu acho ela muito peculiar e muito interessante, que é justamente da época quando o Zezé de Camargo, ainda Camargo, com o Camarguinho, com o seu irmão que faleceu quando novo, o pai deles, o Francisco, foi levá-los pra tocar numa rádio. E na época, olha só que fato interessante, vocês vão ver no vídeo que eu vou soltar pra vocês. hoje, eu tenho minha música, eu posso colocar na rádio o que eu quiser, o cara baixa lá na playlist dele, toca, eu posso estar cantando em 50 rádios, hoje ao mesmo tempo. Naquela época, não, eu tinha que estar ao vivo na rádio. Eles não tinham esse sistema que a gente tem hoje de gravação, ele tinha que estar lá. E o filme, a cena que eu trouxe, mostra isso pra vocês. E a música dos meninos, ela é interessante, eu quero mostrar pra vocês essa questão, porque ele canta, né, a beleza das naturezas, daquela coisa toda. Aí eles falam no final da canção, salve as forças armadas e a sua tirania. É quando o locutor, o dono da rádio, fala, não, não vai cantar aqui não. Como é que eu vou falar que a força amada é tirana? Vão fechar a minha rádio, o cara poderia ser torturado, ser morto ou tudo mais, por conta daquilo ali. Vamos ver o nosso videozinho? E daqui a pouco, com vocês, a dupla Camargo e Camarguinho, a melhor dupla sertaneja da região de Pirinópolis. Vamos aos comerciais. Adeus, menino de Pirinópolis. Pirinópolis. Vamos chegar, vamos chegar. Vamos chegar. Você tá bom? Francisco Camargo, pai de menino. Você tá bom? Nossa, é um grande. Escolta, dá pra ouvir um pedacinho aí da música antes de entrar no... Ah, um pedacinho. Não precisa de instrumento não, só ouvir a voz, né? Só ouvir as vozes. 440 e 1, e o consenso de água, a filha e a luz. 5 anos de experiência na técnica moderna. Na rua 15 de novembro, anexo ao plenarária, terra linda de grandes riquezas, viva a natureza da nossa nação, que vive hoje em dia numa grande confusão. Cadê a esperança de um povo que trabalha noite e dia? Cadê as suas cestanças e a sua alegria? Viva as forças armadas e a sua tirania! Viva as forças armadas e a sua tirania! Daqui a pouco vai todo mundo preso. Aqui a censura baixa e acaba com o meu programa. O que tem de errado com a música dos meninos? O que tem de errado com a música dos meninos? O presidente do Brasil é um militar, você não sabia não? Tá ficando doido, senhor? Fica triste não, pai. Como é que a gente ia saber? Falava tão bonito dessa em frente de homem. Tirania. Tirania. Viram aí que interessante? Que legal? E o interessante é que no final ele ainda fala, não sei porque ele barrou, pai. Por causa de tirania, um nome tão bonito, ele nem sabia o que era tirania. Mas o dono da rádio já explicou. Se eu toco essa canção aqui na minha rádio, fecha minha rádio, a gente vai se lascar e eu posso sofrer absurdamente porque eu estou contestando as forças armadas, o poder político da época. Então, a gente pode perceber aí, nessa pequena cena do filme dos filhos de Francisco, o quanto o artista era limitado. O quanto o poder pensar, o quanto o poder questionar, o quanto o poder falar o que eu penso, isso não existia por conta da censura. E nesse momento tão importante é quando justamente surgem os grandes festivais da música popular brasileira. Curiosamente, iniciou-se um período muito fértil na música brasileira. Curiosamente. A gente não podia criticar, mas o artista mesmo assim quis criticar. Eu não podia ir contra o governo, mas o músico entendia que a função dele não era puramente cultural. Ele também é um ser político, ele exerce a sua identidade política e ele luta por um Brasil melhor. Já que os compositores, diante da necessidade de driblar a censura, criaram inúmeras letras de fundo político traduzidas em metáforas poéticas. Nós temos uma música tão conhecida, onde o cantor diz pai, afasta de mim este cálice, pai. E ele fala também sobre essas questões. Caminhando, cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Quando ela diz Regina, ela vem em sua canção maravilhosa em que ele diz Caí à tarde feito um viaduto e um bêbado trajão do luto me lembrou, Carletos. E a lua pedia a cada estrela um brilho de aluguel em que ela dizia que choravam marias e clarices no solo do Brasil. Onde ela dizia que o show do artista não pode parar. Eles criavam metaforicamente letras que criticavam todo esse governo. Criticavam todo esse processo e diziam, não, peraí, eu posso, eu posso falar aquilo que está errado e sempre vai ser julgado por isso. Mas logo no início do AI-5, vocês vão entender o que é AI-5, posteriormente. A situação ficou insuportável. Chico Buarque, depois de preso e interrogado, exilou-se na Itália. Caetano e Gil não tiveram a mesma sorte. Caetano e Gil não tiveram a mesma sorte. Depois de presos um tempo, foram obrigados a abandonar o país, estabelecendo-se em Londres até que pudesse voltar. O que é isso que é ser exilado? O que aconteceu com eles? Quando a letra, quando a arte, quando a crítica deles começou a ser muito incisiva, eles eram perseguidos como um fora da lei. Como um ladrão, um assassino, um bandido, alguém fora da lei. E quando eles eram pegos, eles tinham, muitos deles eram torturados. Tem uma série que a Globo fez sobre a Liz Regina, que eu acho maravilhosa. Eu achei magnífica aquela série, porque a Liz tinha filhos na época, filhos pequenos. E ela teve medo de ser exilado. O que é ser exilado? É ser mandado expulso do Brasil. Você tem duas opções. Você morre, ou então você vai para fora do Brasil. Mas você vai ter que parar o que está fazendo. Alguns escolheram ir para fora do Brasil. Muitos foram torturados. E eram torturas feias, porque não quiseram abandonar o seu pensamento. E a Liz ficou com medo de morrer, de ser torturada, de ir para fora do Brasil. E a série mostra isso interessante, porque de início ela canta para as Forças Armadas. É uma coisa bonita, né? E os artistas começam a ouvir a público e falar Peraí, está todo mundo aqui brigando por uma causa. Geraldo Vandré sofreu absurdos, tantas coisas. Está todo mundo brigando e a Liz Regina, uma cantora de nome na época, no auge na época, está com eles, é quando ela para e pensa Peraí, é uma causa de todo mundo. Ela vem e canta o Bêba do Equilibrista. E quando ela canta o Bêba do Equilibrista, logo eles entendem todo o linguajar que ela trazia ali. E a gente pode perceber aí que logo o seriado que a Globo mostra, logo ela já foi literalmente podada, né? Literalmente cortada de tudo que estava acontecendo de grande na vida dela, porque na questão de mídia. E eles eram exilados. Eles eram mandados para fora do Brasil. Eles eram expulsos, literalmente. Professor, quando foi Caetano e Gil moram aqui? Quando foi que eles voltaram? Quando a ditadura acabou. Professor, se a ditadura nunca tivesse acabado, eles nunca teriam voltado. Para vocês terem uma ideia de como era a situação naquela época. Aí na música surgiram canções de conteúdo político e social, que chegavam a uma grande parcela da população, devida principalmente à participação desses músicos e canções nos festivais realizados pelas emissoras de televisão. Agora a gente vai aliar tudo aos grandes festivais de música. Professor, onde essas músicas eram expostas? Nesses grandes festivais da música popular brasileira. Esses festivais eram transmitidos a várias regiões do país, atingindo grande audiência. Havia também uma participação maciça do público, que torcia apaixonadamente por suas canções favoritas. A primeiro festival, em 1965, quem transmitia? Antiga TV Recélcio. Professor, a Antiga TV Recélcio hoje é quem? A TV Recó. A Recó, inclusive, fez. Eu não me lembro qual foi o nome. Alguns anos atrás ela fez um documentário muito interessante sobre esses festivais, sobre esse material, sobre o material que ela tinha. E foi um momento muito importante. Todo mundo parava para assistir. A segunda metade da década de 1960, 1965, foi quando começaram os festivais, em especial, foi marcada pela consagração de artistas que passaram a figurar entre os grandes nomes da MPB. Tais como eles, Regina, Edu Lobo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, dentre tantos outros. Primeiro festival de música brasileira, quem foi que ganhou? Elis Regina. Ela era uma mulher de 1,50m, um pouquinho. Ela era chamada de A Pimentinha, A Pequena Notável. E foi um momento, inclusive, no YouTube, você pode encontrar essa cena, a original, na íntegra, tá bom, ainda em preto e branco. Mas, ela cantando Arrastão, e o povo disse, conta-se, os historiadores, conta-se a história, que no refrão, quando ela começava a cantar, tem jangada no mar, já tá vindo Arrastão, e que ela começava a girar os braços, você pode ver isso no YouTube se você pesquisar, ela começava a girar os braços com força, e a música subiu, e conta-se que toda a plateia, todo o palco, a TV A Celso, fazia esse festival num teatro muito grande, todo mundo começou a pular, e começou a levantar e aplaudir, porque foi um momento muito importante. Segundo ano de festival, a gente veio com Gilberto Gil cantando, eu vou, por que não, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, num sol de quase dezembro, eu vou. Quando ele vinha dizendo o seguinte, que nós estamos num país que não tá tendo eira nem beira, mas eu vou continuar caminhando. Mesmo sem meu documento, um documento é o quê? É o RG, o que que é um documento? Nossa, é aquilo que traz a nossa identidade. Então ele cantava dizendo que ele ia, mesmo sem lenço, sem documento, da seguinte forma, tiraram minha identidade como artista, tiraram o meu eu, tiraram a minha possibilidade de poder falar o que eu penso, mas mesmo assim eu vou caminhar, mesmo assim eu vou falar, mesmo assim eu vou protestar, e por isso foram tão importantes. O Festival Nacional de Música Popular Brasileira promovida pela TV ao Céu, senhor de São Paulo, teve sua primeira participação em atuação em 1965, e sua segunda em 1966. Apresentou como respectivos vencedores Arrastão, Dia do Lobo, interpretada pela Zé Regina, e no segundo ano a gente tem Jair Rodrigues cantando Esqueci o nome da música, mas Jair Rodrigues foi ele quem ganhou a segunda edição, e por aí a gente tem mais alguns outros protestos até indo lá. E ela termina em 1969, a gente tem um fim aí, a Globo faz aí um negócio, mas não deu certo, e para a próxima aula nós vamos entrar em 1969, quando acabou os grandes festivais de música. Professor, aconteceu o quê? Aconteceu um movimento chamado Jovem Guarda, tá? Nós temos uma música agora que sai do protesto, uma música que sai do cume político, a gente, para que protestar? Para que? Não! Vamos falar de amor, vamos falar da vida do jovem, vamos falar do cotidiano do jovem, surge aí a Jovem Guarda com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderleia, mas esse é assunto para a nossa próxima aula. Não entendeu? Volta lá do início, rebobina aí, igual aquelas feitas velhas, assiste de novo, está com dúvida ainda? Não entendeu uma parte? Olhou lá e não viu? Não se preocupe, mande-me uma mensagem na plataforma, pelo WhatsApp, a gente está junto, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em tirar as suas dúvidas, para que junto a gente possa crescer e continuar. Tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom descanso, até mais pra você. Valeu! Tchau! Tchau!